E aí galera, aqui quem fala é o Wilson, eu com mais um vídeo incrível de Who's Your Family pra vocês E eu duvido, eu duvido vocês deixarem o gostei antes de 2 segundos Valendo! 1, 2, só os heróis de verdade conseguem deixar o gostei antes de 2 segundos Então agora vamos para o vídeo do Pantera Negra Gente, é sério, no vídeo vai ter uma manopla do poder diferente Não é a manopla do infinito, é a manopla negra Então veja o vídeo Meu Deus Você acordou, deu certo Ai gente, é você Eu sou seu pai, meu filho Quem sou eu? Você, eu preciso te dar um nome Uizinho, você é o Uizinho Uhul, gostei muito desse nome Eu sou o Uizinho Pera, 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 pera Você é muito forte Por quê? Porque você é muito forte, eu vou te explicar Vem aqui, você tem que ficar dentro dessa incubadora O que é essas bolinhas aqui? Filho, cadê você? Você não tá ouvindo? Vai lá pra dentro Tá bom, que incubadora? Você acha o que você tá falando? Isso daí é uma incubadora, eu tenho que explicar o que é você Ah, tá, explica o que que é eu Bom, é... Nos seus dados deve ter aí basicamente o que é vibranium, né? Vibranium, pera aí Tá, é um metal muito, 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 muito forte, é isso? Isso, é um metal alienígena Do que é feito minha armadura, mas o seu corpo é feito de vibranium Caraca, me dá um soco pra eu ver, ó Seu resistente mesmo Ai, será que você tá tão forte assim já? Ué, eu falei pra você me dar um soco Eu te dei um soco Tá louco? Não deu não, dá um soco Eu falei pra você me dar um soco Eu tô te dando um soco, filho, soco Ih, eu não tô sentindo nada Era pra doer, não era? Era, deixa eu ver uma coisa Mas a nanotecnologia também funcionou perfeitamente em você É, e pai Tô sentindo que eu consegui fazer umas coisas muito legais Pera, o mais incrível Filho, eu quero que você olhe pro espaço Uh, tá pegando fogo aqui Acho que é porque eu nasci, né? Tá, tô olhando pro espaço Você consegue, você consegue Tá ardendo o seu olho? Não Ah, então quer dizer que o éter também funcionou perfeitamente Ó, pai Olha aí Olha, olha O que? Calma O que você me faz? Eu acho que eu sei fazer isso Ai Ai, caramba, um raio Você consegue soltar raios Ué Você falou que o éter tá funcionando Esse éter é tipo isso que faz, eu acho Na verdade, eu não sabia que fazia tudo isso Bom, filho, olha Você é a esperança Pra salvar todo o universo Por isso que você foi criado Mas você tem as minhas células Pai, por que eu odeio tanto Thanos? Ah, deu tudo certo Deu tudo certo Por que? Eu vou te explicar quem é Thanos Thanos é um titã louco Tá E ele tem um item chamado Manopla do Infinito Ah, entendi E o que eu tenho que fazer A obra dele também não conseguiu, filho Nossa senhora Esse cara é muito forte Sim, sim É, mesmo a feiticeira Scarlet Ela é feita com joias do Infinito Ela também não conseguiu Nem o Visão Ah, mas o Visão é até foda Esse Visão eu vi, hein Ele só deu problema no filme É só problema Só problema, filho Mas A gente tem que tomar muito cuidado Porque você é um ser muito poderoso E eu não quero que você se torne Uma espécie de Ultron Tá bom Eu quero ver se eu vou Sou rápido mesmo Sou muito rápido Ó, pai Filho Sai daí Cuidado Não se preocupa Eu sei me controlar Sabe mesmo Será que sabe É, vamos treinar um pouquinho Tá, vamos Vai Vai Eu quero que você me acerte um golpe Ah, toma Ai, ai, ai Para, para, para Ah, chuva de raio Eu falei pra você parar, filho Ai Desculpa Ai, 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 ai Tá doendo Tá doendo Vai, mas sua armadura Sua armadura não é de vibranium? Não era pra doer Não era assim Mas você é muito forte, filho Ah, entendi Uhul Sou forte Vou destruir tudo Não, não Para, para Filho Você tá ficando Você não tá virando um Ultron, né? O que é Ultron, pai? Tá louco? Só quero brincar Ah, mas olha Tá vendo Cheio de fogo em volta Cuidado, filho Ah, mas não dá nada não Ô, pai Tá, mas como que eu vou fazer Pra derrotar ele Se ele tem essa manopra aí Não sei o que lá Então, olha Primeiramente A gente tem que tomar cuidado Com os exércitos dele Tá tudo invadindo a terra Tem muito exército dele Tá, então fala logo O que eu faço Porque se chegar O cara do exército Olha, você vai ter Você é o único Que vai conseguir usar Essa manopla A manopla negra Manopla negra É do seu reino, pai? Sim, vou falar pra você Ela foi feita Por todos os meus antepassados Caraca Isso é uma coisa oculta Eu não sabia disso É muito oculta E tá vendo Ela tem uma joia do infinito Mas essa joia é diferente Ela é a sétima joia Caraca De como que faz Ai Ela é pesada Cuidado Cuidado Você é o único Você é cheio de energia cósmica Você consegue usá-la Eu acho Ô pai Eu tô tentando Mas assim Eu não consigo fazer nada Com ela, parece Esse trem funciona Pera, pera Eu já sei Tu tem que tacar um raio nela Não, não, não Vai explodir tudo, filho Ah, vai? Claro que vai Nada pode entrar em contato radioativo Com essa joia do infinito Ah, entendi Esse radioativo Esse radioativo é complicado mesmo Sim, vamos voltar pra dentro Ô pai Mas eu não consigo usar esse trem Não, olha Eu não sei se tem poder Esse negócio Mas eu sei que parece Que é muito forte Mas não faz sentido Na minha cabeça Ela é poderosa Muito poderosa Parece que eu vi alguém Alguém? Molequinha Ha, ha, ha Filho, vai pra dentro Você não consegue Estou localizando vocês Ha, ha, ha Ai, meu Deus Que é um mago Ah, senhor T'Challa O Pantera Negra Você não vai passar daqui Vai, eu não consigo Agora você vai ver Eu não consigo já Eu seguro ele Enquanto você aprende A usar isso Ah, meu Deus Toma isso Ha, seus vermes Vocês estão aqui Eu vou acabar Com esse lugar aqui Seus vermes Ha, ha Caraca, pai Ah, você não vai chegar No meu filho Não vai, não vai Pai, você não consegue Fazer nada nele Não, mas eu não vou Deixar ele passar Ah Eu vou deixar Para vocês Não ganharem de mim Ha, ha Agora vai Nossa O que foi? Pai, eu vou usar Eu vou usar O poder supremo A manopla Ah Filho Mas não tá Não, pera Não conseguiu usar direito Ah Ah O que que tá acontecendo? Você nunca vai vencer de mim Toma Filho, eu não posso te ajudar Vai, protege o povo De Wakanda Ah Ah Amor Não Calma, pai Eu tô quase conseguindo usar Todo o meu poder Ah Você nunca vai conseguir Conseguir Manopla Preta Você nunca vai conseguir Escapar de mim Seu maldito Você não consegue Nem me achar Ah Vem aqui Ainda não acabou O poder final Morra Nossa Ele não morreu ainda Eu não acredito Morre Morre Ai Caraca Cadê ele Volta aqui Seu maldito Volta 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 Filho Você conseguiu derrotá-lo Ah Quem Eu tô aqui atrás Filho Ali O pai Eu acho que Tô atrás de você Filho Pai Foi eu que fiz isso Foi você Ai Tô preso aqui Pera Tô preso nesse buraco Você conseguiu Mas já era O nosso reino Pai Mas eu derrotei Sim Você foi muito bom Mas esse é apenas Um mago de Thanos Entendi Mas pai Foi meio fácil Ganhar dele Será que essa manopla É muito poderosa Bom A sétima joia É além Do compreensível Filho E se o Thanos Imaginar que ela existe Acabou toda a esperança Para a gente Ai Mas pelo menos Eu eliminei ele Então o Thanos Mas o Thanos Deve saber Já pai Ai Ele já deve Tá sabendo disso Mas você é a nossa esperança Você é o ser mais poderoso Já criado Tá Eu acho que eu consigo vencer Sabe por que Aquela energia Daquele maguinho Não tava funcionando comigo Será que Eu Por ser feito assim Eu consigo sobreviver A manopla do infinito Ai eu acho que pode ser Eu acho que você absorve Energia cósmica E ele era o mago Mais poderoso De Thanos Eu sou muito forte Agora eu vou atrás Do Thanos Falou pai Falou filho Vou derrotar o Thanos Tinho tinho tinho